Passo para a cultura, um património também extraordinário, o nosso aqueduto. Há muito tempo que necessita de intervenção, temos zonas destruídas e esta, a zona mais próxima, menos destruída. Os mais puristas não se admirem disto, está com esta barradura no aqueduto, isto é meramente representativo, mas aquilo que nós pretendemos fazer é esta requalificação, começando de Óbites até ao final, mesmo na freguesia de Oceira, e que por gravidade trazia a água da Oceira a 4 km para Óbites. Portanto, foi uma obra extraordinária que nós, naturalmente, temos que respeitar e a nossa intenção seria, a par daquilo que é a iluminação do castelo de Óbites, termos aqui também, conseguem ver ali algumas projeções naquela zona dos arcos, da arcaria, para termos aqui um momento especial também dentro de Óbites. Esta seria uma das fases nesta situação, nós podemos ver aqui e percorrer todo o aqueduto, temos a escola dos arcos, podemos andar mais para a frente e conseguir ver aquilo que é o traçado deste aqueduto, conseguem ver aqui com uma ligeira linha azul, que vai passar para o lado contrário da autostrada A8, continuamos a ver aqui todo o percurso que ele faz por dentro desta orografia do terreno, finalizando nesta freguesia de Oceira, mais ou menos aqui nesta zona onde estão as minas de água, e era assim que a água vinha para Óbites há muitos séculos atrás. Esta obra está prevista que seja feita por três fases, até à escola dos arcos, da escola dos arcos até a uma zona dentro da própria floresta e depois até à parte final. Um anteprojeto que temos para esta obra tem também um valor previsto na ordem dos 5 milhões de euros. Será também no âmbito da medida 5.1 de requalificação e reabilitação urbana. Passamos para a cidade romana Eburobritium. Esta cidade romana é subejamente falada em todas as campanhas autárquicas locais. Nós sentimos que, e foi naturalmente também isso que nos levou a disponibilizarmos algum tempo da nossa vida, que resolvéssemos aquilo que é um património fantástico, uma oportunidade também de fixar as pessoas mais tempo no nosso território e podermos resolver aqui um legado histórico que os romanos nos deixaram e que queremos naturalmente dinamizar. Com a aquisição da Quinta das Janelas por parte de uma unidade hoteleira, com a intenção de fazer uma unidade hoteleira de luxo, houve aqui também uma assinatura de um protocolo no dia 7 de novembro de 2023 com este novo proprietário e nós ficaremos também com a possibilidade de fazer esta exploração. Estes são os espaços que lá estão neste momento, estruturas sem dignidade nenhuma, completamente o terreno infestado com erva das pampas, uma invasora, a nossa intenção é termos uma cobertura total para esta zona da cidade romana e depois que dentro desta zona protegida se consiga ter percursos para que as pessoas não entrem em contato direto com os artefatos e com a obra que está de alguma forma a ser desenvolvida de escavação, de exploração da própria cidade romana. Algumas delas foram enterradas para a sua salvaguarda, para a sua proteção do ponto de vista patrimonial e arqueológico e portanto neste momento teríamos que fazer aqui uma intervenção de fundo. Não quero dizer que vai ficar com esta estrutura, mas isto é para que se perceba que tem que haver uma proteção das chuvas, da erosão da água das chuvas, para que depois se possa explorar convenientemente esta situação. Convento de São Miguel, convento franciscano, lindíssimo também. Este é o espaço que foi recentemente adquirido no ano passado pela Câmara Municipal de Óbidos à Comunidade Intermunicipal do Oeste por 1,1 milhões de euros. Era um património que se estava a degradar. Teve uma intervenção há relativamente pouco tempo e naturalmente sem utilização, com desgaste do tempo, fruto também do passar do tempo. Nós tínhamos que intervir e portanto esta aquisição, voltar ao nosso território e ao nosso domínio, este convento deu-nos uma oportunidade também de dinamização do ponto de vista museológico, do ponto de vista cultural, num espaço extraordinário que se encontra na freguesia de Gaieiras. Aquilo que pretendemos para o futuro não é fazer muita intervenção, é termos aqui, porque somos donos da concessão das águas termais, que nós consigamos desenvolver aqui uns balneários de águas termais e eventualmente poder utilizar até o próprio Convento de São Miguel para uma forma auxiliar destas próprias águas termais. Passamos para a Irmida de Santo Antão. Ainda recentemente tivemos a oportunidade, e conseguimos ver aqui de alguma forma, a vista extraordinária também, quer para o Castelo de Óbites, mas também para estas várzeas e até à zona da própria Lagoa de Óbites. Portanto, era aqui, e tem sido aqui, ao fim e ao cabo, que temos todos os anos, no dia 17, feita a Romaria ao Santo Antão. É um local de grande confraternização, mas, acima de tudo, é um dia de grande festa, de grande alegria, que esteja a chover, esteja a fazer vento, as pessoas não deixam de forma alguma de poder ir ao Santo Antão. Aquilo que pretendemos neste local é um local extraordinário do ponto de vista da vista, como vos disse. Aquilo que nós pretendemos é resolver esta situação da estrada camarária da M375, para melhorar esta subida com uma intervenção mínima, mas com um melhoramento significativo naquilo que é a subida a pé, e que faz parte da tradição, naturalmente, para a Irmida de Santo Antão. É a intenção também de colocar aqui uma zona de vista 360 graus, nesta zona mais a sul da própria Irmida, fazer a reabilitação total da Irmida, que tem um património de azulejaria extraordinário dentro dela, que já está caracterizado, já está fotografado, os nossos técnicos fizeram esse trabalho há relativamente pouco tempo, e depois também fazermos aqui uma zona de miradouro, nesta zona, onde, ou numa ou noutra, ou nas duas partes da Irmida, consigamos ter aqui uma pequena biblioteca também para reforçar aquilo que é o nosso desenvolvimento como cidade criativa literária da Unesco. Temos que vencer também um declive bastante considerável na estrada de acesso que vem da zona da Avarela, da zona mais a norte, para que este local seja visitado mais vezes. A nossa intenção não é que os carros, as vituras, possam vir até à própria Irmida, para ter aqui alguma proteção, com os pilaretes que sejam rebatíveis para logística, ou algumas entidades de segurança pública, ou de cariz de alguma emergência médica, eventualmente, mas que tenham um pequeno parque para que as pessoas possam utilizar, seja numa meditação, fruto daquilo que é o desgaste familiar, laboral, de outra natureza, porque é um local de inspiração, de grande vista, como puderam ver à pouco. Óbidos. Tanto para viver. Tanto para viver. Tanto para viver. Legenda Adriana Zanotto